Música Gente, aqui nós estamos com o Ricardo Mendes Matos no distrito de Catoçaba, de São Luís do Paraitinga E o seu Ricardo, que é um pesquisador de folclore, pode chamar assim ou não? Pode! Pode! É, mas se quiser usar o teu nome, pode ser É que folclore, às vezes, o povo acha menos, né? Acha que é aquelas festinhas que acontecem no mês de agosto e tal Mas pesquisador de cultura popular E que passou um tempo em Ubatuba Sim E teve um convívio ali com as manifestações locais, né? E aí eu vou dar a palavra pra ele Ele vai explicar o que ele fez E vai falar sobre o escrito O escrito Que está disponível na internet Nós vamos botar o link na descrição do vídeo Pra todo mundo poder ler Maravilha! Certo! Vamos lá, Ricardo! Fandango de Ubatuba Memórias de um Mestre Kaysara Esse livro foi publicado agora Tá fresquinho, né? E ele é fruto de um maravilhamento Do encantamento Nesse livro eu procuro Eu procuro demonstrar Que o Fandango Kaysara Torna as pessoas Uma obra de arte em movimento Certo? O Fandango tem esse poder? O Fandango tem esse poder Mais do que outras manifestações? Por quê? Porque ele alegra? Eu acho que é o olhar do pesquisador, Chico Eu poderia dizer isso De outras expressões Não é? É Mas Você mergulhou de tão de cabeça Mas seria injusto É Porque Essa ideia Ou essa experiência Me ocorreu num baile de Fandango A gente normalmente, Chico Pensa numa obra de arte Como uma pintura do museu Aquela obra de arte erudita Uma obra literária Uma obra cinematográfica Mas será que a gente consegue pensar Que as pessoas Convivendo junto Num baile Elas se tornam Obras de arte Em autogestação Em movimento Em formação Então obra de arte viva É isso? Obra de arte viva Bom, Ricardo Irrepetíveis Porque o que acontece Naquele baile Não vai acontecer nunca mais É Eu ia te perguntar duas coisas Uma que eu queria que você definisse O que é uma obra de arte E outra O Fandango Então explica para o turmo Vamos lá O Fandango Ele é reputado A cultura Ibérica Espanhola Então nós temos Nós temos Muitos registros Sobre bailes de Fandango Nos palácios Europeus Irradiados a partir De artistas Espanhóis Ibéricos O Fandango Ele chega no Brasil Por muitas vias E se torna aqui Uma expressão Da cultura popular Muito plural Então você tem O Fandango Em Alagoas Que é parecido Com Amarujada Congada É um ritual Afro-brasileiro Com tambores E que faz Uma dramatização Autopopular Relacionado A vida Dos marinheiros Dos marujos O Fandango Ele também No interior Do estado De São Paulo Ali no lado oeste Ele designa Alguma coisa Que aqui nesse setão A gente chama de Catira Ou Cateretê Que é o bate-pé Palmeada É o bate-pé Só que Aquele Fandango Que foi considerado É um patrimônio Cultural brasileiro Pelo IFAM O Instituto do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional Ele é o Fandango Caiçara Essa designação Caiçara É muito importante Chico Normalmente Quando a gente Está em palestras Ou a gente Está em diálogo A gente fala Fandango Caiçara Porque aí você Já denomina Uma região Fandango Caiçara Ele é a principal Forma de resistência Da tradição Caiçara No litoral De São Paulo Tá certo? Na verdade Vem lá do norte Do Paraná O litoral norte Do Paraná Paranaguá Que ele Entra na região Do estado de São Paulo Canané Iguape E quando Lá em 2002 Foi feito Um projeto Importantíssimo Que é o Museu Vivo do Fandango O Fandango Foi considerado O Fandango Caiçara Portanto Foi considerado Uma expressão Do norte Do Paraná E do litoral Sul de São Paulo O Batuba Não foi incluída Não foi incluída Mas o Batuba Não foi incluída Nessa Nessa primeira definição Do Fandango Caiçara Porque eles imaginavam Que o que havia em Batuba Era o Shiba Tá certo? Isso Isso tá no dossiê Do IFAN Que é o documento Que regulamenta O registro Do Fandango Caiçara Como patrimônio Cultural brasileiro Eles acreditavam Que em Paraty Existe a Ciranda Em Ubatuba Existe o Shiba E lá Portanto No litoral Sul de São Paulo Existia o Fandango Caiçara Diferenciado Diferenciado A gente deve muito A fundarte De Ubatuba E alguns pesquisadores Em especial Em especial O Mário Gato Que é um mestre Fandangueiro Lá da comunidade Do Batumirim O Mário Gato Ele foi Realizar uma pesquisa E uma aproximação Da cultura caiçara Ubatubana Com aquela Do litoral sul Do estado de São Paulo E o litoral norte do Paraná E aí eles observaram Que embora Haja uma Designação Uma terminologia Específica Das regiões Lá eles usam Muito mais O Fandango E aqui usava-se Muito mais o Shiba Assim como em Paraty Se usa muito mais Ciranda Essas denominações Elas eram Diferentes expressões Para uma mesma raiz Ancestral Cultural Caiçara Que definia A identidade cultural Local Puxada de rede Multirão Dos pescadores Para desenvolver A pesca Com a rede Vocês imaginam Que é uma rede Quilométrica Que para ser puxada Ela precisava De muitos braços Os caiçaras Eles realizavam Muitos trabalhos Na roça Plantações E eles precisavam De multirão Para limpa de milho Etc E tal Então o Fandango Ele designava também Não só uma expressão Musical Mas ele designava Todo um modo De ser do caiçara Que tem a ver com a pesca Que tem a ver com o mutirão Portanto com a solidariedade Entre Entre as pessoas Das comunidades E esta raiz forte Do Fandango Ela é similar Em Ubatuba Em Paraty E no Fandango Caiçara Do litoral sul De São Paulo E norte do Paraná Então a partir de 2007 Houve uma festa Do Fandango De Ubatuba Que convidava Todos os mestres Do sul Eu estou falando 2007 Porque foi a primeira Festa do Fandango Caiçara De Ubatuba Mas é óbvio Que essa aproximação Ela vem sendo feita Desde o momento Em que o Fandango Foi considerado patrimônio Tá certo Então o Fandango Se a gente for querer Pensar uma definição O Fandango É um baile Tá certo É um ambiente Portanto ritual As pessoas falam Em festa Chico É óbvio Que é um ambiente festivo É um baile Mas assim A gente tem que ter ideia De que uma festa Caiçara Uma festa caipira Não é Uma festa Num ambiente urbano Tá certo A festa Ela é um ponto De encontro Entre pessoas Que vêm de diversos bairros Às vezes de difícil acesso E eles vão consagrar Consagrar É tornar sagrada A vida comunitária Tá certo Mas qual que é a importância Então De um baile Da festa A festa Ela é importante Para reproduzir A cultura tradicional A identidade partilhada Dessas comunidades Mas também É ali onde surgem Os namoros É ali onde surgem As novas famílias Então é É um sistema Responsável Pela reprodução De toda a cultura Caiçara Que acontece No interior Dos bailes de fandango É esse ambiente festivo Esse ambiente festivo Chico Se a gente quiser Trabalhar um pouco Mais detalhado O fandango É um nome Que se dá Para o baile No geral Em Ubatuba Tradicionalmente Ele começava Com Shiba O Shiba É um bate-pé Com coreografia Muito específica E o Shiba Ele existia também No sertão de Cunha No sertão de Lagoinha Mas ele era Irradiado principalmente A partir de Ubatuba O Shiba Eu discuti isso Muito com colegas Lá do movimento Fandangueiro de Ubatuba Eu acho que o Shiba Ele tem uma raiz Religiosa importante A dona Dorvalina Ela é autora De vários Shibas Datados de 1915 E nesses Shibas A gente tem Uma composição Poética Parecida com As Ladainhas Ela evoca Os caissaras Para ter fé em Deus Para vencer Os momentos difíceis Certo? Então eu acho Que o Shiba Ele começa o baile Porque No baile caissara E no baile capira A gente começa Pedindo licença Para os santos E pedindo licença Para Deus Essa licença Divina Que permite Que a gente goze E folgue O baile profano A gente não pode Antes de fazer Uma oração Antes de fazer Uma dança De São Gonçalo Fazer uma folha De Santos Reis A gente não pode Fazer o baile O Shiba Ele tem essa característica Ele começa o baile São duas marcas De Shiba Tá certo? Duas danças Marca é um É Duas São duas voltas Eles chamam de duas voltas Chamam de volta É Preferencialmente Com as mesmas pessoas O Chico O Chico Abelha Gravou isso Com o grupo Do Mário Gato Tem Para quem quiser Aprofundar um pouco Isso tem Tem já registros A gente bota o link Aqui em cima Bota o link Exatamente E com isso Eu quero dizer Que o Shiba Ele permite Que aquele baile Aquele baile Transcorra Então De maneira mais profana Aí vem o baile Do fandango Que ele é caracterizado Por várias Coreografias Principalmente Um gênero musical Que chama Canoa A canoa Que vem Então Dessa Dessa importância Da canoa Caissara Para a vida Do caissara Do ponto de vista Da pesca Do ponto de vista Da sua sobrevivência E ela é Essa canoa É Retratada musicalmente Porque é Uma mão ligeira Ali E o interessante É que os casais Eles dançam Uma coreografia singela Mas sempre Dançadas em pares A gente tem Chico Além do Shiba E das canoas A gente tem Várias outras marcas Ou vários outros gêneros O mestre Pedrinho Lá do bairro do Sumidouro Um mestre importante Caissara Ele estava fazendo Uma retomada Das danças tradicionais Então Lá no Lá no No bairro do fandango Se faz muito A ciranda Se faz muito A dança do caranguejo Tira o chapéu Que são marcas Conhecidas E o mestre Pedrinho Ele estava retomando A tira cabocatira Dança do gavinho O avião Outras expressões Que não estão presentes Mas que o mestre Ele se lembra Da infância Então tem Dão Celidão Andorinha Andorinha grande E a doria pequena Flor do mar Que é uma marca Que tem uma canção Com esse nome Tipicamente caissara Mas também tinha Uma coreografia específica Então o mestre Pedrinho Está trabalhando Para reavivar Outras expressões O fandango caissara Reunia pessoas De diversos bairros Na consagração De uma vida comunitária Começava com uma marca Do Shiba E tinha outras coreografias E o baile E circulavam a partir Para a saúde do filho O que chamava o mutirão Retribuía aquele esforço Dos mutireiros Era a partir Num baile de fandango O fandango Acontecia No retorno Dos embarcadiços Então a pesca em alto mar Ela era feita por Dezenas de caissaras Que ficavam em alto mar Durante alguns meses Certo? Quando eles retornavam Eles retornavam Ávidos por festa Ávidos por divertimento Cansados daquela solidão E aí A Cidinha Dona Cida Lá do bairro do Sumidouro Ela lembra muito Desses bailes animados Com o retorno dos embarcadiços Os baile de fandango Eles aconteciam também Em datas Como Um aniversário A pessoa vai fazer Um aniversário Ela convida as pessoas Ou uma janta especial A pessoa vai Desenvolver Uma festividade E chama o baile de fandango Como uma forma De selar Ou de coroar Esse momento Então o fandango Ele acontecia O mestre Pedrinho Diz que era comum Dois caissaras Após o Após a labuta No mar Eles sentavam Na sombra Das árvores Na beira do mar E aí era comum Puxar uma viola Cantar Então assim O fandango Acontecia ali Não como um baile Obviamente Mas assim O fandango Era parte do cotidiano Do caissara Diferente de hoje Em que ele se tornou Um evento turístico Que acontece No calendário Não mais religioso Mas no calendário Turístico Da cidade de Ubatuba O fandango O fandango Precisa ter dança Ou pode ser Só cantoria e tocação Ah Precisa ter dança O fandango Precisa ter dança Mas então Aqueles dois amigos Lá Os pescadores No fim do dia Eles faziam A gente poderia considerar Eles tocavam uma canoa Eles faziam um desafio Ali de cana verde Mas assim O fandango Ele tem uma Ele tem uma junção Da poesia popular Os versos cantados Da musicalidade caissara E da dança É um tripé Que funciona junto Para coroar Esse ritual do fandango Legal Agora Chico Você perguntou Sobre obra de arte Isso que eu ia te falar agora Você perguntou Sobre obra de arte O final é uma obra de arte Esse livro Ele é fruto Do meu pós-doutoramento Lá no Instituto de Psicologia Da Universidade de São Paulo Tem um amigo importante Lá Arley Andriolo Que foi o supervisor Dessa pesquisa E ele E ele Ficava fascinado Com a importância Que tem Essas expressões Populares Que elas são Apropriadas Pelos meios acadêmicos E artísticos Nos museus Por exemplo Mesmo aqueles Que se pretendem Vivos Essa cultura Do fandango É caracterizada Como música Por exemplo Ou caracterizada Como dança E essas obras De arte Elas estão Num conceito Que é distante De como O fandango É vivido Pelo caissar O exercício Que eu estou tentando Fazer aqui Chico É assim Em vez de a gente Pensar o fandango A partir da lente urbana Universitária A gente pensar o fandango A partir daquele Que dance Que vive Do protagonista Do protagonista E a gente vir Para o lado de cá Parece um movimento fácil Assim Quando a gente fala As pessoas Nossa Mas é muito difícil Porque você tem que se despir Eu sou um acadêmico Também Sou professor universitário Urbano E aí Você se despir Dessa sua subjetividade Para partilhar É um movimento Impossível Eu diria A gente tenta aproximar É um movimento É uma tentativa Sim O caissar Ele não considera O fandango Uma obra de arte Desse ponto de vista Musical Desse ponto de vista É você que teve Essa vivência Ele não Ele teve um Não Eu vou chegar lá Um minutinho O mestre Pedrinho Ele dizia assim Não O mestre Pedrinho Tocou Muitos anos Estamos na Lira Municipal Que é a banda oficial Lá da Fundar Tinhubatuba Eles fazem uma distinção Existe o folclore Música tradicional Caissara E a música profissional Música gravada E tal É aquela velha Aquela velha divisão Do erudito Com o popular Só que O que é importante Para o caissara É que Quando você fala Em fandango Ele sente cheiro De Brisa de mar Ele sente O cheiro Das comidas Do peixe Na folha de bananeira Assadinho no muquem Ele sente Saudade Daquele avô Que cantava uma moda Ele sente saudade Do tempo de infância Que eles brincavam A beira mar O caissara Quando você fala A palavra Fandango Você revela Toda uma cultura Que está incorporada Que ele fala Por dentro Então ele traz Memórias Afetivas De familiares De festas Comunitárias E tal E eu perguntei Para um mestre O Thier Que você também Entrevistou O grande Thier Ele tem mandado Muitos shibas Um abração Para o Thier Ele tem mandado Muitos shibas Ele tem produzido Muito nessa época De pandemia Já está vacinado E está A todo vapor Eu percebi Que a obra de arte Que o Fandango Realiza Ela é A própria Comunidade As próprias Pessoas Expressas Ou Traduzidas Como uma obra de arte Em movimento A gente vai falar Poxa, cara Mas será que Vale a pena Falar em obra de arte Então já que Não, mas assim O processo Que eles destacam Pode ser considerado Um processo estético Estético Eu não estou falando De clínica de beleza Estou falando Um processo estético Quando a gente tem Uma experiência estética Por exemplo Agora a gente está Perto do pôr do sol Algumas pessoas Tem um movimento De encantamento De maravilhamento Isso é uma É uma experiência estética O Fandango É um momento De encantamento De maravilhamento Coletivo A obra de arte Não é a música Não é a dança Que nem um gol No futebol Que nem um gol É um gozo Coletivo Que obra de arte Que existe ali É a própria Relação humana A própria comunidade Eu acho uma imagem Linda, Chico Eu fico emocionado Assim, arrepiado Porque assim Quando você está Ali dançando Num bar de Fandango Ou tocando uma viola Você se sente Parte de um todo Cujo movimento É É de êxtase Sim É de maravilhamento É de encantamento Portanto É uma obra de arte Esteticamente Sendo construída Coletivamente Em movimento Pulsando E quando aquele baile Acaba Você guarda onde Você não gravou Um vídeo Nem um CD Você guarda No próprio corpo No próprio coração Essa obra de arte Reverberando Modificando a sua vida A vida das pessoas Eu procurei estudar O Fandango Com essa Com essa experiência De entrega mesmo Muito difícil Para o pesquisador Racional chegar lá Mas cara Mas então Todas as manifestações Populares Coletivas Não poderiam Você tem Um xireno Candomblé Entendeu Um xireno Candomblé Uma congada Uma congada Um maracatu Chico Porque arrebata Arrebata É Eu entendo Essa pegou você Então Acho que é isso Que você tem que explicar Não A questão é assim Chico Academicamente O professor Arlei Lá da USP Ele tem Dito isso para mim Ele tem falado Ricardo A gente precisa De compreender Essa estética Social De obra de arte Em movimento Que você viu No Fandango A gente tem que Estudar isso Se esse fenômeno Acontece em outras Expressões Chico A gente sabe que sim Agora Fica a pergunta Por que foi o Fandango Que me deslumbrou Desse jeito Que me deu Esse É você que vai saber Responder Será que se as pessoas Leiam o livro Vai conseguir Dizer alguma coisa Se as pessoas Quiserem conhecer o Fandango Eu vou ser muito sincero Conversem lá Com o mestre Pedrinho Com o mestre Mário Gato Conversem com o mestre Neko E vivem sim Mestre Thier Grande Mestre Thier Vivem sim Um baile de Fandango Porque lendo o livro Chico Infelizmente A gente não vai conseguir Ter essa Vai ser um exercício mental Eu acho que o vídeo O livro Eles são Tentativas desesperadas De entender essas emoções Inexplicáveis Propaganda da coisa real Exatamente Então quem quer conhecer o Fandango Lá no sul Em Canané Iguape Paranaguá Tem um pouco também Então agora com O retorno das festas A todo vapor A gente vai ter muito Quem quiser vivenciar Esse Fandango Agora o livro O vídeo Eles são importantes Para a gente Comunicar Expressar Isso que a gente vivenciou Para mim é importante Tanto quanto vivenciar Expressar É como espalhar uma notícia boa É como quando você recebe Um amigo Uma família E você conta Do que está acontecendo Agora eu entendi É como espalhar uma notícia boa Como espalhar uma notícia boa Por isso que eu chamo o Chico Abelha Eu convido o Chico Abelha O Chico Abelha Eu tenho uma notícia aqui Você não queria fazer um vídeo Aí eu espalha Legal Ricardo Tem dois instrumentos Aqui do lado Eu não sei se você já Quer falar mais alguma coisa Porque eu te interrompi Algumas vezes Maravilha Você podia mostrar Esses instrumentos Eles foram Eles foram Feitos pelo Roberto Um luthier Caissara Importante Lá de Ubatuba Eu não sei se o Roberto Vai ver Eu não converso com ele Pessoalmente Eu estou falando Porque é obra dele Você está tocando essa radeca aí? Ah cara Eu arranho Daquele jeito É Eu faço a minha chegada Licença Deixa eu cantar Eu junto com os camarada Pus a canoa no mar Eu pus a canoa no mar Pus a canoa no mar Eu pus a canoa no mar Pus a canoa no mar São três cordas É uma rabeca caissara As pessoas perguntam assim A diferença da rabeca com o violino A rabeca é um instrumento caissara Artesanal A característica são as três cordas O violino O violino e mesmo a rabeca nordestina Em outras culturas populares Ela é feita com quatro cordas A craveira É um instrumento bem bonito Lindo Costumava se fazer com a raiz da imbaúba Que é uma madeira Raiz Mole É a raiz Mas essa aqui não é feita com a raiz da imbaúba Para te falar a verdade Eu não sei exatamente a madeira Qual é a madeira Tem que entrevistar o Roberto Porque é um instrumento lindo Você pode ver o entalhe do artesão Não, cara Estou pela rusticidade Já me encanta Agora o astinho Que fez o arco Olha lá que bonito E do que é isso aqui? É daquela tripa ou não? Não, esse já é um nylon Ah, já é um nylon Sabe que quando eu trouxe esse arco aqui Os caipiras falaram assim Não, Ricardo Vamos arrancar um rabo de cavalo Para fazer o elisco Rabo de burro Rabo de burro Rouro de cavalo A crima, né Ah, do animal Do animal Não arrancar o rabo Desculpe Eles vão cortar Pelar o rabo Mas eu falei Não, deixa o nylon Já está aqui O nylon está bem colocado Não vamos deixar Até porque é uma parte do cavalo Que ele costuma dar uns coisas Ele não deve gostar muito dessa história Mas esse Luthier, o Roberto Ele também fez uma viola Para o mestre Thier Eu vou contar a história dessa viola Porque eu tenho certeza Que os caissaras vão dizer assim Aquele Ricardo Veio lá das bandas de São Luís E roubou o instrumento caissara Eu não roubei, Chico Está certo? Tem história aí Eu tocava uma viola industrial Chamada De uma marca conhecida Rosine Rosine Eu lembro da Rosine E eu ponteava muito na minha Rosine Você trocou com o homem Na hora que ele estava trebado Não, não foi Ele não estava A gente foi fazer uma apresentação Da Folha do Divino Espírito Santo Lá no Projeto Tamar O Thier Ele gostava de fazer troca-troca comigo O Thier vai falar que é mentira Mas a gente fazia troca-troca E eu pegava a viola dele Que é essa daqui E ele pegava a minha A gente fazia isso A gente convivia semanalmente Brincadeira Tudo na brincadeira Tudo na brincadeira Mas era uma brincadeira gostosa Então a gente fazia sempre Teve um dia lá Nessa ocasião No Projeto Tamar Que o Thier falou assim Ricardo Leve essa viola Que você gosta Que eu falava assim Thier Sua viola é muito mais bonita Que a minha Olha uma viola dessa É um trabalho artístico lindo Sim Olha aqui O grau de Artesanal É A artesania é perfeita Está faltando Dar uma polida aqui Viu Chico Se apaga aí no vídeo Mas é um instrumento lindo É um instrumento lindo E eu falava Thier Esse instrumento Isso é muito melhor que o meu Rapaz A sonoridade dele O Thier falava Não Eu prefiro a sua E aí ele sugeriu O Thier pode confirmar isso O Thier falou assim Eu Por mim você levava A viola Caissara Lá para os caipiras E eu pego essa viola caipira E deixo aqui com os caissaras Ah Eu falei Agora E aí nós trocamos Pau a pau na hora Mas foi um enamoramento Eu acho que tem a ver Pode parecer romântico Mas assim O Thier Ele é o mestre caissara Que melhor conjuga Essa cultura caipira E cultura caissara Tá certo? Tá passando o vendedor de ovo Chico De ovo A gente continua? Continua E faz parte Agora Eu fico com medo Eu sempre lembro Quando eu falava Eu falava pra você Assim Ai quando acontece Não sei o que Eu falo Não Você falou pra mim Inclui isso na história Sim Inclui Foi você que me ensinou Eu sou partidário disso Isso é Faz parte Diz de um tempo Conta uma história Exatamente Nós trocamos A festa de São Gonçalo De 2020 Eles vieram aqui Fizeram um baile bonito A caipirada aqui dançou gostoso A canoa E foi A Cida Ela dançou aqui com o povo O povo ficou maravilhado Sabe dançar bem O povo falou Nossa Ricardo Que maravilha né Faz tempo A gente Enfim Quando a gente vai lá pra Ubatuba A gente não acha mais esse povo Porque agora É só É praia É muito movimento Carro e tal Muita gente Então Essa viola Essa viola Eu tô cuidando muito bem Ela tá até meio arranhada aqui Deu rasquear com a unha Que a unha é de violeiro A unha Parece unha de bruxo né Não Parece garra de bicho Parece o Eu sei que tá chegando meio perto Que eu tô até com medo Mas essa viola Tá sendo muito bem cuidada E eu trouxe ela pro sertão Como uma maneira de De aproximar essa cultura Caipira e Caissara E me desculpem os mestres E os artesãos Lá de Ubatuba Que podem ter ficado chateado Com essa minha Apropriação Em débita Mas aconteceu mesmo Eles chegaram a comentar Eu não sei Você sabe que Eu fico preocupado com isso Porque a cultura caissara Em Ubatuba Ela tem crescido muito Entre os jovens E tem se tornado uma Tem se tornado uma coisa Muito forte Pra identidade local E eu percebo que Pra fazer esse instrumento Teve um trabalhador Que ficou meses aqui né E ele presenteou o Tchê Com a viola Provavelmente Porque ele gostaria Aí sim Eu entendi Aí eu fico Mas assim A responsabilidade Por toda coisa Não é minha Mas eu assumo que Se o Roberto assistir Falar assim Não devolve a viola agora Você pode já levar pra lá Chico Ou eu levo mesmo Mas assim Ela tá sendo muito bem cuidada E tá possibilitando Esse diálogo entre culturas Ela tá conversando aqui né Com as caipiradas Olha lá Aqui ela já fez dança de São Gonçalo E se perguntar Já veio com as fitinhas? Não veio Aqui ela fez a dança de São Gonçalo Então ela pega as fitas do santo As fitas tão assim Meio amarrotadas Já porque faz tempo Que a gente não A gente não correu folia Mas tem a folia aqui Todos os reis Isso era do povo mesmo? Que amarrou na bandeira E você amarrou aí depois? Não Eu amarrei A bandeira tá lá A gente fez a bandeira E coloca as fitas Pra adornar a viola Porque a viola é consagrada A Santos Reis E a São Gonçalo Portanto ela tem essas fitas Indicando isso Certo Dizem que fita preta na viola Eu acho que é o capeta É o capeta Então como eu sou meio encapetado Eu já coloco essas fitas Não tô vendo nenhuma preta aí Então Ah então pra equilibrar Pra equilibrar Deixa só o chapéu preto Só o chapéu preto Ô Ricardo Você vai dar uma palinha De tocar essa viola aí Pra nós Ah rapaz Um fandango Um ritmo de fandango Você vai tocar de pé? Eu prefiro Mas eu sou Se eu não quiser cantar Você não canta Pode ser Não eu posso cantar Não tem problema Eu queria cantar Uma canoa Sertaneja Quem me ensinou Foi O fandango de Batuba Você vai cantar Uma canoa sertaneja? Exatamente Mas é essa É essa questão Chico Veja você O mestre Renan Martins de Castro Aqui do bairro da Cachoeirinha Ele me ensinou Uma canoa Ele falou assim Ó Essa canoa A gente canta aqui Eu falei assim Pô senhor Mas Não é daqui O senhor vai me desculpar Mas aqui Aqui vocês não usam canoa né Ele falou Não Mas como é que essa canoa chegou? Ele falou Não Essa canoa chegou A partir desse diálogo Com mestres antigos Essa é uma canoa Que não se canta aqui E não se canta lá O mestre ele lembrou E aí eu gosto de cantar ela Porque simboliza um pouco Esse encontro Tá certo E é uma canoa Caissara Replantada Em solo Em solo caipira E ela é rememorada Da tradição Pelo mestre Renan Martins de Castro Canoa que vai e vai Canoa que vai e vem Canoa chegou no porto Pra embacar meu bem Se eu soubesse que você vinha Fazia um dia maior Pegava uma fita verde Marrava o raio do sol Canoa que vai e vai Canoa que vai e vem Canoa chegou no porto Pra embacar meu bem Chico Abeia veio aqui E ele já tá gravando Essa canoinha boa Que é da lida do fandango Canoa que vai e vai E aí vai E aí vai É uma diferença aqui Chico Porque o cantador Caissara improvisa pouco Os caissara vão ficar bravos Com isso que eu vou dizer Mas o cantador Caissara Ele tem versos bonitos De uma tradição Dos antepassados Mas aqui no sertão A gente começa a pegar Uma viola e cantar A gente já improvisa um verso É uma coisa instantânea Nós somos aqui trovadores E é por isso que eu tirei Esse verso também Essa canoa que vai e vai Canoa que vai e vem Que é uma canoa Então provavelmente surgida No litoral norte de São Paulo E que chegou aqui Em São Luís Paraitim E é cantada então Por esses mestres tradicionais Selando um pouco Esse encontro entre as culturas Caipira e Caissara Legal Quer falar mais Ricardo? Acho que é isso né É isso? Primeira vez que eu cantei Chico Primeira vez que eu peguei Esse método Isso é bonito Como? Eu fico cantando aqui Tocando Mas pelo fato de eu não ser Um bom instrumentista Um bom cantador Eu fico inibido Mas que bom que Jura? É Eu já vi você fazendo Tocando em tantos vídeos Meu Sim Mas é aquele negócio Os vídeos que você gravou Comigo antes Eu ficava mais Nesse lugar Do Do Ah porque tinha outros Ah porque tinha outros Ah sozinho agora você está É sozinho e tal Porque quando você canta com Sei lá O mestre Pedrinho O mestre Renan Martins Fica mais fácil né Parece que emana um negócio dele Maravilha Então eu queria agradecer Chico Essa oportunidade De estar conversando Sobre o fandango Caissara de Ubatuba Mandar um abraço Para os mestres caissaras Não vou falar os nomes Para não esquecer de ninguém Falar um pouco desse carinho Desse respeito Que a gente tem pela tradição Leiam o livro Assistam os vídeos Então o livro Você tem outros livros Que estão disponíveis Eu tenho muitos livros Mas então fala Porque pode interessar outras pessoas Eu tenho um livro importante Sobre o calango Está tendo uma festa aqui Na vizinhança Você vê que na hora Que a gente vai terminar Vai começar a festa Você viu que foi perfeito Então a gente já vai lá Para o baile agora Leva a violinha ou a rabeca Está vendo? Calango em São Luís Paraitinga Calango é um canto Que me deu vários presentes Dentre eles o Chico Abelha Eu conheci o Chico Por causa do calango E ele me apresentou Ao mestre Jesus Pereira de Lima Grande abraço para o mestre E aí o livro ele retrata um pouco O que é o calango No Vale do Paraíba Paulista Tem vários vídeos do Chico Sobre o calango A gente já cantou Enfim Manda um abração Para a família Vileza O Carlão Alzira O Giba Reis Lá de São José dos Campos Esse livro ele é de 2016 Ele é um livro muito bonito Muito importante Para falar sobre o calango Está lá disponível na internet Calango em São Luís Paraitinga Livro é Tudo gratuito Viu Chico? Sim Isso é importante Porque eu não publico por editoras Eu publico Pela 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 Ação Financeira É igual o vídeo de Chico Abeira Você gostou Baixou Assiste Isso é Isso é importante Para essa Divulgação Disseminação Daquilo que a gente Sabe que é importante Para espalhar as notícias Para espalhar as notícias Tem que pôr a mão no bolso Que é importante Eu tenho um outro livro Que chama Brão Brão Um canto de trabalho Dos mutirões rurais De São Luís Paraitinga É um livro de 2016 Que ele fala sobre Os mutirões rurais Aqui no sertão De São Luís E sobre esse canto De trabalho Em forma de desafio Que é o Brão Tem vários vídeos Do Chico Abeira Já sobre isso É um livro disponível Agora nós temos O Fandango Deu Batuba Memórias de uma SKC Tá certo Lançado fresquinho Semana passada Eu quero dizer Chico Que tem uma Eu tenho três compromissos Com a cultura caissara Primeiro Fandango Segundo Samba caissara O samba rural paulista Que o mestre Pedrinho E o Tião Do Perequê Me ensinaram muito Então nesse livro O Fandango de Ubatuba Tem uma parte final Que a gente chama de apêndice Que é o samba Rural caissara Tá certo E eu tenho Um outro compromisso Que é sobre A dança do boi de Ubatuba Uma dança linda Uma história linda O pessoal É o boi de conchas Aquele é esse Não é o boi de conchas O boi de conchas O boi de conchas Ele aparece no livro Como uma Vamos dizer assim Uma experimentação Contemporânea Que lida com a tradição caissara Mas já com elementos Do nordeste Com elementos Narrativos que não são representativos Nesse tratamento da cultura caissara Eu respeito muito Mestre Pedrinho Porque o senhor Vitor Manuel O pai do mestre Pedrinho Ele dançava o boi Eu pesquisei muito Sobre os materiais da Fundarte E eu tenho um livro Que está quase pronto Sobre a dança do boi de Ubatuba Ah é Exatamente Eu ainda não lancei Mas ele está Ele está Para encavalar os dois juntos Né Também Então É que Enfim A gente É igual trabalho de parto Chico Às vezes vem gêmeos Mas quando não vem gêmeos A gente tem que parir um Para depois gestar o outro Então eu soltei o fandango caissara Tá bom E agora eu estou gestando A dança do boi Então é uma trilogia Fandango Samba Caissara E dança do boi A dança do boi Fica para uma outra ocasião Mas o livro está quase pronto É Retoma muito Os folguedos Envolvendo o boi Entre os gregos Entre os portugueses Na Península Ibérica É um livro que Tem uma tradição histórica Um pouco mais Detalhada E Que bom Que mestres Como o mestre Pedrinho Como o mestre Mário Gato Estão retomando Essa questão do boi Devem ter outros mestres lá Tá certo Não gosto de citar o nome Porque a gente faz injustiça É Mas é os que você conheceu Né Importância de De retomar a dança do boi Uma dança linda Maravilhosa Tem que trazer aqui pro carnaval A gente tem aqui A vaca louca Né A vaca e a miota Que é um folguedo Da festa do divino Espírito Santo Aqui de São Luís Paraitinga O boizinho Ela é do carnaval Tem muito em piquete Tem outras Isso eu ia falar de piquete Tem outros E é a coisa de destruir O outro boi É isso Porque em piquete Tinha isso Então eles Um grupo Fazia Tem uma rivalidade Tem uma rivalidade Pra destruir o outro Talvez seja ruim O povo às vezes Escutar isso Mas assim Quando você coloca Dois boi Dois touro brabo No mesmo espaço Eles É lógico Eles disputam Eles são Galo Territoriais Galo Boi Gente humana Gente humana Gente humana Na cidade Tá disputando A gente só tem O verniz civilizado Exatamente Tem um animal ali Existia lá em São Luís Em Ubatuba Existia um encontro final No último dia de carnaval Entre todos os bois E eles se degladiavam E tem histórias curiosas O pessoal que fazia A cabeça do boi de concreto Só pra ferir o outro boi Tem boi que caiu Da ponte lá Do periquê Porque no meio da briga O toureiro Tava um pouco Enfim Depois do carnaval A gente às vezes Tá com as pernas Meio bamba E acaba caindo por aqui Então tem muitas histórias curiosas Muitas já divulgadas Pelo pessoal Caiçara Mas eu faço Uma compilação Nesse livro Das histórias que eu vi E eu prometo Que em breve Talvez ainda esse ano Vai cair Eu vou te contar Uma do boi Do Rogério Lede Piquete Sim Que ele me contou Que quando eu era criança Que eu chegava um pouco Antes da época do boi Não sei se era no carnaval Na semana Agora não me lembro mais Será Eu acho que é carnaval É carnaval? Pode ser E as criançadas Iam no açougue Pra pegar a cabeça Do boi Com chifre Mas tava tudo Cheio de carne E aí eles deixavam Num morão Assim Pra as formigas Comer a carne Aí eles usavam Aquela cabeça Porque você falou Cabeça de cimento Eu lembrei da cabeça Que eles faziam isso aí também Era real Eles utilizavam as cabeças reais lá Em Ubatuba Mas os que queriam vencer A guerra de qualquer jeito Os que queriam ganhar de qualquer jeito Eles concretavam Que é pra Concreto armado Pra ficar mais potente A chifrada do boi E aí parece que dava certo Mas é isso É um foguedo Super importante Da cultura caissara Tá vivo ainda? Eu cheguei a ver uma vez Uma festa do Fandango Caissara A representação do boi A representação plástica É um trabalho lindo Chico Eles faziam antigamente Com armação de bambu Hoje em dia De uma maneira mais sofisticada Com marceneiro E etc Mas já é um espetáculo Mas já virou Não, virou uma peça de decoração Tá Mas Eu sei de mestres Que tem interesse Em fazer a dança Então teve uma Tem um vídeo recente Acho que de 2015 Ou por aí Que tal o mestre Marugato Mestre Neko Mestre Pedrinho Fazendo a dança do boi Em Ubatuba Então eu acho que tá fresco Na memória Desses mestres Que estão em atividade E a Fundarte Ela tem uma Um interesse E um Ela apoia Essas iniciativas De uma maneira exemplar E eu acho que então Tá muito maduro Tá muito fresco Provavelmente Quando a gente for fazer Um outro vídeo Você já vai trazer Aqui a notícia Não Ricardo O boi já tá lá Já tá dançando lá Exatamente Ô Ricardo Se alguém quiser entrar Em contato com você Você quer dar e-mail Zap Alguma coisa Então eu posso deixar Eu posso deixar contigo É ricardomendesmatos Arroba gmail.com Mas é melhor deixar escrito Sim vai ficar na descrição do vídeo Maravilha E vai aparecer aqui também Embaixo escrito E aí o O negócio do WhatsApp Também Aqui na roça A gente tem Uma A internet Mais ou menos Irregular A gente chama de irregular É meia boca No vocabulário comum Mas assim Porque tem Ela é muito Suscetiva As intempéries Tá bom Graças a Deus Mas que bom As intempéries Estão conseguindo Acontecer Ninguém controla elas Forte abraço Chico Muito obrigado Graal Por essa oportunidade É sempre um prazer Conversar com você Eu aprendo Descubro novas conexões Com o que você fala E dá um pouco de luz Em cima até do meu trabalho Maravilha Fico feliz Legal Tamo junto Precisando de divulgação Yes Ah Ô Ricardo Você não consegue Faz um Só um Ponteadinho Só pra entrar Qualquer coisa Dedilhado Sem cantar É Só uma Introdução e final Isso é fandango Não Isso aqui é um Ponteadinho do Sr. Renan Martins É Eu achei Você não quer fazer Um fandanguinho Porque daí O nome do vídeo É fandango Cara Aqui eu Vou fazer um fandango Mas o fandango Não tem Ponteado Tá Tá bom Música Música Beleza Chora mais de cachorro É isso Acho que é isso né Chico É isso mesmo